MÚSICA 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 A primeira, a faela é pior Reserva, a fome de castigo A esperança, a sermente do amanhã Bensa, o calor da natureza A nossa roda é pior Reserva Brilhou, brilhou, a coroa da luz do mar Os trombos saem dentro de arte, a reza é a magia do Pajé Na leira, voltando a esse maracás, quando o perfeito alonou em rio no ar Na floresta podia, a vida trotar, sinfonia de cores, brilhando no ar O paraíso fez aqui o seu lugar, já de sagrado, o paraíba descobriu Sangra o coração do meu Brasil, o perdo monjo rouba as terras com seus filhos Devora as matas e segue os rios, tanta riqueza que a polícia destruiu Sou filho, sou filho esquecido do mundo, minha cor é vermelha de dor O meu canto é dado e forte, faz tempo de paz e amor Sou cremeiro, sou cremeiro imortal, negadeiro, deixou o Senhor meu cadeiro Semente eu sou a que me ligar, da cura a moda brasileira Jamais se voar, não vai aprender A minha de cura a moda brasileira, amigo, Deus, de verdade É o nosso testigo, é o outro extraordinário, a razão de primeiro Anda! Anda onde ninguém ganhou Chega onde ninguém chegou Lembrar a coragem, com outros irmãos e outros heróis-paciões Aventuras de fé e paixão Os olhos de negrão Cararaô, cararaô Cararaô O índio luta pela sua terra Daí pela clima e do seu trigo de guerra Só que o dever constitui A excelência, a seleção em nada Ele é dançar, o clamor da natureza Daí pela clima e do seu trigo de guerra A excelência, a seleção em nada A excelência, a seleção em nada Ele é dançar, o clamor da natureza Daí pela clima e do seu trigo de guerra Cararaô, cararaô 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 ousa Os olhos da gente Carra a gente abatilhando O que é o seu? Eu tenho a caldeira, com falta de larga, quando perfeito eu dou em vírus. E agora é a vida, a vida só está, sinfonia de dois, e quando eu morro, o paralelo é aqui no meu lugar. A vida aberta, o caralho é destruído, santo é o coração do meu Brasil, porque eu posso, vou pra terra, com meus filhos. E agora é a vida, a vida só está, sinfonia de dois, e quando eu morro, o paralelo é destruído, santo é o coração do meu Brasil, porque eu posso, vou pra terra, com falta de larga, com falta de larga, com falta de larga, com falta de larga. A vida aberta, o caralho é destruído, santo é o coração do meu Brasil, porque eu posso, vou pra terra, com falta de larga, com falta de larga. A vida aberta, o caralho é destruído, santo é o coração do meu Brasil, porque eu posso, vou pra terra, com falta de larga. A vida aberta, o caralho é destruído, santo é o coração do meu Brasil, porque eu posso, vou pra terra, com falta de larga. A vida aberta, o caralho é destruído, santo é o coração do meu Brasil, porque eu posso, vou pra terra, com falta de larga. A vida aberta, o caralho é destruído, santo é o coração do meu Brasil, porque eu posso, vou pra terra, com falta de larga. A vida aberta, o caralho é destruído, santo é o coração do meu Brasil, porque eu posso, vou pra terra, com falta de larga. A vida aberta, o caralho é destruído, mais falta de larga. O meu fruto é pra mim, o meu fruto é pra mim O meu fruto é pra mim, o meu fruto é pra mim Sou que eu tenho, sou que me importar o verdadeiro Esse é o Senhor verdadeiro Esse eu sou a vida, da tua alma pra te ler Já vai se voar, voltar e aprender Escolta de mim, a mim esse novo Liberdade, que é o nosso destino Que olha a sacada, a razão de viver Anda, onde ninguém andou Chega, onde ninguém chegou Deixar a coragem, o amor de irmão E outros erros, ações Aleguras, viver e paixão Os outros me derram a razão Parararaô, Parararaô, Parararaô Por isso do mundo é a sua terra A liberdade, que é o seu reino que quer A Deus é o meu fruto é pra mim A liberdade, que é a liberdade 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 A liberdade, que é a liberdade